O Mãe nunca tem esse. Um chinho, um chinho! Que história! Prefeito João Paulo, João Paulo Reconde a prisão de Lula Só o지도 a Dóxida Ele diz que o líder primeiro tem que ser derrotado Então, eu sou do que a Cua faz eleição Seja derrotado E depois na rua